Eu preciso da praia de toque-toque pequeno, nesse carnaval. Essa música eu dedico pra uma grande amiga minha, a Lu, minha querida. Olha o seu morado. Aê, Marinho! Oh, gente. Aê, Marinho! Um beijo, um barco, um champanhe, um sol Venha, como um sonho perfeito Venha, vamos fazer o que a gente já devia ter feito Já devia ter feito Sonhei que andava em uma estrada uma manhã de sol E que eu olhava pro lado e abria um jazim Com pares de um fosso e flores Fui em direção a elas e tentava entender o que eu fazia ali Então veio um mago e disse que você e o acaso vai que traça o meu destino Venha, como um sonho perfeito Venha, vamos fazer o que a gente já devia ter feito Já devia ter feito Pensei no final de tarde na praia de Santos Eu e você ainda é de novo e o sol te pronto Venha, como um sonho perfeito Venha, vamos fazer o que a gente já devia ter feito Já devia ter feito Já devia ter feito Um gato!